Pessoal, olha que bacana que eu tenho aqui na mão e olha o tamanho disso aqui, né? Palma da mão, grande demais por sinal, né? Olha que bacana, vou colocar isso aqui na minha roupa, vou saber que tipo de tecido que eu tenho. Vou colocar isso aqui em cima de alguma comida, vou saber se eu tenho açúcar ou não na comida. Vou colocar isso aqui no piso e aí vou saber o que eu estou passando, que tipo de material tem aqui nesse piso. Então, isso aqui é algo que na casa de 15 dólares, falando de uma tiragem grande, né? Na casa de 15 dólares, falando de uma tiragem gigante, a gente está falando de um módulo já microcontrolado e tudo mais, na casa aí dos seus 6 dólares por aí, tá? Então, isso já está no mercado, tecnologia alemã e olha que bacana. A gente falou há um tempo atrás sobre algo do tipo sentir cheiro, sobre algo do tipo experimentar o mundo real com sensores. Aqui agora na mão a gente tem algo que já está funcionando e aí a gente pode ver isso aqui no chão aqui, em cima de um aspirador de pó desses mais modernos, né? Como você está vendo aqui no piso. E aqui na minha mão eu tenho esse módulo. Ou seja, estamos começando a sentir o mundo físico, né? Um pouco dessa nova ideia aí que a gente está falando de unir, né? Esse mundo virtual, o mundo físico, conhecer um pouco mais do que a gente está usando. Mais uma das coisas que a gente viu aqui na CES 2022. Mais uma das coisas que a gente viu aqui no chão 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 aqui